A presidência solicita que as deputadas e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Registro biométrico, cadê? Eu faço aqui o... Faz aí, gente. A presidência solicitou o parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Eu fiz o Ministério do Trabalho e Emprego, prestando informações relativas ao requerimento número 3.176-2023, publicado no Diário Legislativo em seto 2 de 2024. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relator os seguintes deputados. Projeto de Lei nº 1.720-1.781-2023, em turno único, deputado Betão. Projeto de Lei nº 176-1.458-1.634-2023, em turno único, deputado Celinho Citrossel. Projeto de Lei nº 1.016-2023, em turno único, deputado Delegado Cristiano Xavier. Projeto de Lei nº 1.792-2023, em turno único, deputada Nayara Rocha. Passa-se a primeira fase do ato do DIC, compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 325-2019, segundo turno, dispõe sobre equipamentos de segurança na agricultura familiar e da outras providências. Autor, deputado Celinho Citrossel. Relator, deputado Betão. Aparecer, para o segundo turno, de autoria do deputado Celinho Citrossel. Proposição em análise dispõe sobre equipamentos de segurança na agricultura familiar e da outras providências. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo, vem agora a proposição, esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, com o artigo 102, inciso 14, do regimento interno. Conforme determina o parágrafo primeiro do artigo 189, do regimento interno, segue anexa à redação do vencido, que é parte do parecer. O projeto de lei e análise dispõe sobre o uso de equipamentos de segurança na agricultura familiar para os trabalhadores deste segmento que mantêm relações contratuais com a empresa do agronegócio. Com a finalidade de proteger a saúde destes trabalhadores, a proposição prevê a disponibilização de equipamentos de proteção individual, EPIs, para os agricultores familiares, a capacitação para a utilização adequada destes equipamentos e o descarte adequado de resíduos gerados pelo uso de agrotóxicos. Como afirmamos no parecer do primeiro turno, o Relatório Nacional de Vigilância e Saúde da População Expostas a Agrotóxicos, do Ministério da Saúde, publicado em 2018, alerta para a vulnerabilidade do trabalhador agrícola no manejo de agrotóxicos, em particular no contexto da agricultura familiar. Segundo consta no relatório, essa vulnerabilidade é evidenciada na exposição do núcleo familiar aos efeitos nocivos destes agentes, na contaminação do ambiente intradomiciliar, nos processos de descarte inadequado de embalagens vazias, na inadequação de destinação dos resíduos do processo produtivo, além do fato de rótulos e bulas de agrotóxicos, muitas vezes, não estarem adequados às exigências legais, ou apresentarem informações geralmente ininteligíveis sobre essas substâncias. Na tramitação do primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a matéria se insere no âmbito da competência legislativa do Estado, de modo concorrente com a União. Entendeu também que, ainda de iniciativa parlamentar, a proposição pode fixar diretrizes políticas públicas estaduais, não se admitir, todavia, que dispõe sob competência de órgãos da administração pública direta e indireta permanecendo ao cargo do Poder Executivo, definir a melhor forma de implementá-las. Indicou, assim, a necessidade de aperfeiçoar a proposição e apresentou o substitutivo número um, que, além de promover ajustes para o aprimoramento do texto, retira dispositivos que impõem obrigações às empresas do Agneagross que contratem trabalhadores da agricultura familiar por violação de competência afeta a União. Esta Comissão do Trabalho da Previdência da Assistência Social, por sua vez, concordou com a linha do atalho do substitutivo número um, apresentado pela comissão precedente. Por seu turno, a Comissão de Desenvolvimento Econômico também concordou com o substitutivo número um. Segundo afirmou, sob a ótica, o Estado, o estabelecimento de diretrizes para o uso de EPIs no âmbito da agricultura familiar poderá produzir redução de custos de manutenção do sistema público de saúde. E, sob a ótica do indivíduo, tais diretrizes poderão trazer mais bem-estar geral e aumentar a produtividade do trabalho. O substitutivo número um foi também a forma aprovada em plenário no primeiro turno. Diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno de tramitação da matéria favorável para a aprovação do projeto em análise na forma do vencido no primeiro turno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei, número 325, barra 2019, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, parecer. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação, em votação, o parecer. As deputadas e deputadas com a aprovação, a análise como se encontram, aprovado. Então, esse foi um. Agora, o projeto de lei, número 3.954, barra 2022, primeiro turno, altera a lei, número 18.136, de 14 de maio de 2009, que institui a política estadual de juventude e da outras providências. Autoria, deputada Ana Paula Siqueira, Relatoria, deputado Betão. Obrigado. Três gotinhas? Espera aí, senão eu vou derramar, é tudo aqui. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, o projeto de lei, número 3.954, de 2022, altera a lei, número 18.136, de 14 de maio de 2009, que institui a política estadual de juventude e da outras providências. O projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, à Comissão do Trabalho, examinada preliminamente pela Comissão de Constituição e Justiça. Essa conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na matéria da forma substitutiva, número 1, que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para receber, parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 14, do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei, número 3.954, de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo, número 2, a seguir apresentado. Substitutivo número 2, acrescenta o inciso 4, para fundo do artigo 1º da lei, 10.501, 17 de outubro de 1991, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da criança e do adolescente, que cria o Conselho Estadual de Direito da Criança e do Adolescente e da Outros Providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Ficam acrescentados ao artigo 1º da lei, 10.501, 17 de outubro de 1991, inciso 4, o paráfago único que se segue. Inciso 4. Política de incentivo ao acolhimento sob forma de guarda ou adoção de crianças e adolescentes. Parágrafo único. Na política que trata o inciso 4, do capítulo, deve constar ações que incentivem, promovam e deem prioridade ao acolhimento sob a forma de guarda de crianças e adolescentes afastadas do convívio familiar e a adoção de crianças e adolescentes com deficiência, com doença crônica ou com necessidade específica de saúde. Grupos de irmãos, ou que seja filho ou filha de vítima de homicídio em decorrência da violência doméstica ou feminicídio. O artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o parecer. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Oi, bem. Primeiro esse, não é? Sobre a mesa, o requerimento da deputada Nayara Rocha que seja retirado de pauta o PL nº 3.703, 2022, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, combinado com o artigo 32, deciso 3 do regimento interno. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Então, agora, nós vamos... Isso. Passa-se a segunda fase da ordem de compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei nº 814-2019, turno único, declara de utilidade pública a Associação Beneficiente da Comunidade Rural Olhos d'Água, com sede no município de Medina. Autoria do deputado Duarte Bestir. Parecer pela aprovação. Relatoria do deputado Nayara Rocha. Em discussão, projeto. Em discussão, em certa discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Celino Citrocel. Deputado Celino Citrocel, vota sim, presidente. Como vota o deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Leleco Pimentel. Simbolicamente, sim. Deputado Bertão, vota sim. Aprovado o projeto. Não podemos ler tudo aqui, fazer uma votação única. É tudo de utilidade pública. É ler tudo e depois não aprovamos. É porque... É como se fosse um projeto aprovado no final. Inclusive, uma vez votado aqui, eles já deveriam ler. Sei. Então, votado nominalmente. Pois é, mas aí eu voto nominalmente, mas daí só para todo mundo. Sim, sim. Eu conheço a parte. Será que fica toda hora chamando aqui para votar? É, pode ler todos e a gente vota sim. Então vai, é possível. Está bom, vamos lá. Deixa eu tomar uma água, então. Nós voltamos aqui. Projeto de lei 3.496.2022, turno único, declaro de utilidade pública central das associações comunitárias de Buritizeiro, com sede nesse município. Autoria, deputado Ione Pieiro. Situação pode parecer pela aprovação. Relatora, deputada Nayara Rocha. Em discussão, projeto? Em discussão, inserça a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como voto, deputado Celino Sintrocel. Deputado Celino Sintrocel, vota sim, presidente. Deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Esse aqui foi retirado. Projeto de lei 4.022. 2022, turno único, declaro de utilidade pública associação dos moradores do bairro Bom Jesus, Lamartine e Vila Glicéria. Ambiano, com sede no município de Congonhas. Autoria, deputado Glaicon Franco. Parecer pela aprovação. Relatoria, deputado Celino Sintrocel. Voto sim. Em discussão, projeto? Em discussão, inserça a discussão. Em votação, projeto de lei. Voto, deputado Celino Sintrocel. Voto sim, presidente. Projeto de lei 4.022. Como vota, deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. A aprovado projeto. Projeto de lei 4.039.2022, turno único, declaro de utilidade pública associação comunitária do Riachinho. Concede no município de Montes Claros. Autoria, deputado Gil Pereira. Parecer pela aprovação. Relatoria, deputada Nayara Rocha. Em discussão, projeto? Em discussão, inserça a discussão. Em votação. Como vota, deputado Celino Sintrocel. Eu voto sim, presidente. Deputado Nayara Rocha. Sim. Deputado Betão, vota sim. A aprovado projeto. Projeto de lei 4.096, turno único, declaro de utilidade pública associação Cristo Vive, em Cataguases. Concede no município de Cataguases. Autoria, deputado delegado Acheila. Situação, parecer pela aprovação. Relatoria, deputado Celino Sintrocel. Em discussão, projeto? Em discussão, inserça a discussão. Em votação, projeto? Como vota, deputado Celino Sintrocel. Voto sim, presidente. Deputado Nayara Rocha. Sim. Deputado Betão, vota sim. A aprovado projeto. Projeto de lei 211-2023, declara de utilidade pública a associação Lions Club de Uberaba, 70. Concede no município de Uberaba. Autoria, deputado Charles Santos. Situação, parecer pela aprovação com a emenda número 1. Relatoria, deputado Celino Sintrocel. Em discussão, projeto? Em discussão, inserça a discussão. Em votação, projeto de lei. Como vota, deputado Celino Sintrocel. Voto sim, presidente. Deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Votação... Aprovado projeto. Votação da emenda. Em votação, a emenda número 1. Como vota, deputado Celino Sintrocel. Voto sim, a emenda, presidente. Como vota, deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado projeto. Projeto de lei 599-2023, turno único, declara de utilidade pública a associação corrente do bem de Itapira. Concede no município de Itapira. Autoria, deputado Busco. Parecer pela aprovação. Relatoria, deputado Nayara Rocha. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra essa discussão. Em votação, projeto pelo processo nominal. Como vota, deputado Celino Sintrocel. Voto sim, presidente. Deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado projeto. Projeto de lei 692-2023, turno único, declara de utilidade pública a associação família Guerreiros de Fé. Com sede no município de Uberlândia. Autoria, deputado Leonidio Bolsas. Parecer pela aprovação. Relatoria, deputado Nayara Rocha. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra essa discussão. Em votação, projeto. Como vota o deputado Celino Sintrocel. Voto sim, presidente. Deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado projeto. Projeto de lei 693-2023, declara de utilidade pública a associação CRE-CER. Com sede no município de Uberlândia. Autoria, deputado Leonidio Bolsas. Parecer pela aprovação. Relatoria, deputado Nayara Rocha. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra essa discussão. Em votação, projeto de lei. Como vota o deputado Celino Sintrocel. Voto sim, presidente. Deputado Nayara Rocha. Sim. Deputado Betão, vota sim. Aprovado projeto. Projeto de lei 921-2023, declara de utilidade pública a associação de apoio ao cidadão de Joanésia e região. Com sede no município de Joanésia. Autoria, deputado Dorgal Andrada. Aparecer pela aprovação. Relatoria, deputado Celino Sintrocel. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra essa discussão. Em votação, projeto. Como vota o deputado Celino Sintrocel. Voto sim. Deputado Nayara Rocha. Sim. Deputado Betão, vota sim. Aprovado projeto. Projeto de lei, número 1509-2003, declara de utilidade pública a rede adolescente aprendiz. Com sede no município de Sete Lagoas. Autoria, deputado Leleco Pimentel. Aparecer pela aprovação. Relatoria, deputado Betão. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra essa discussão. Em votação, projeto de lei. Como vota o deputado Celino Sintrocel. Presidente, eu vou votar sim, presidente. Como vota a deputada Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado projeto. Obrigado. Projeto de lei, 1667-2003, declara de utilidade pública a associação Filhos do Ritmo. Concede no município de Lavras. Autoria, deputado André Jesus. Parecer pela aprovação. Relatoria, deputado Betão. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra essa discussão. Em votação, projeto. Como vota o deputado Celino Sintrocel. Voto sim, presidente. Deputado Anaara Rocha. Sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado projeto. Requerimento 5.533-2024, turno único. Requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Olímpio Rodrigues Soares. Isso aqui é a dominar, está bom? Hein? Tá. Mas tem que dominar cada um? Oi? Tem que dominar todo mundo? Não. Permaneça que eu estou. A autoria da deputada Leninha. Em votação, os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Joaquim Pereira da Silva Neto. Autoria da deputada Leninha. Em votação, os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 5.605-2024, turno único. Requer que seja formulado voto de congratulações com a Rede Primeira Infância Minas Gerais pela passagem de um ano de sua criação e por atuar na articulação de pessoas que trabalham direta ou indiretamente na promoção, proteção, defesa e garantia dos direitos da primeira infância, apoiando 103 municípios na elaboração dos seus planos municipais de primeira infância. Autoria, Comissão de Direitos Humanos. Em votação, requerimentos, deputadas e deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 5.634-2024, turno único. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado e Governo, SEGOV, pedido de providência para que seja desenvolvida a política pública com a finalidade de ampliar e viabilizar o acesso da população às escolas de aviação civil profissionalizantes em Minas Gerais, com a realização do fomento ao setor e estabelecimento de cotas e bolsas, tendo em vista o alto custo das aulas práticas e teóricas, o que faz com que os jovens e adultos com baixa renda não tenham possibilidade de exercer a profissão de pilotos privados e comerciais. Autoria, Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. O que é a fase agora? A terceira fase. Passa-se a terceira fase da aula do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento. das deputadas Naera Rocha e deputada Maria Clara Marra. Requer que seja realizada audiência pública para que, em nome da Frente Parlamentar e Defesa das Pessoas com Espectro Autista, possa debater com os desafios diários, deve ser isso, enfrentados para assegurar direitos, assistência social e acolhimento às pessoas com transtorno do espectro autista, oportunamente, por ocasião da celebração do mês de conscientização sobre o autismo. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas com a própria maneira como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, requerimento de comissão número 7.372, 2024, requer que seja realizada audiência pública para debater a necessidade de garantir a destinação dos recursos do Fundo de Erradicação da Miséria, FEM, para o Fundo Estadual de Assistência Social, de modo a fortalecer a assistência social como estratégia central de combate à miséria e controle social. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência para o deputado Celinho de Sintrocel. Requerimento 7.291, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 233, inciso 12º do regimento interno, seja encaminhado ao governador do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte, a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social em Belo Horizonte, pedindo informações sobre quais as ações em planejamento ou execução foram desenvolvidas desde janeiro de 2019, com vista a combater o trabalho infantil no Estado. Conforme dados publicados recentemente pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, Minas Gerais. É o segundo Estado onde mais crianças e adolescentes foram fragados trabalhando em 2023. Requer também que seja informado se as ações foram desenvolvidas de forma multidisciplinar, juntamente com outra Secretaria de Estado, de modo a garantir que essas crianças e adolescentes tenham pleno acesso à saúde, educação e demais direitos essenciais ao seu desenvolvimento. Autor, deputado Betão. Requerimento nº 7.303, o deputado que se subscreve nos termos do artigo 103, alínea 3A do rendimento interno, seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedido de providência para que realize negociações com o sindicato. O pessoal já leu o seu nome. Sindireide, com vista a atender as reivindicações dos servidores da rede municipal de ensino. Autor, deputado Betão. Requerimento nº 7.304, o deputado que se requer nos termos regimentais, artigo 103, rendimento interno, seja encaminhado à Prefeitura de Belo Horizonte, pedido de providência para que se pague o piso salarial do magistério aos servidores da rede municipal. Autor, deputado Betão. Presidente. Em votação, os requerimentos, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Betão. Indago... Obrigado, deputado Celino Citroxel. Indago aos deputados e deputadas se há alguma matéria para ser apresentada nesta fase. Presidente. Com a palavra o deputado Leleco Pimentel. Nossa saudação aos deputados que compõem esta importante comissão do trabalho. de previdência e da assistência social. Deputado Celino, deputado Grego, nosso presidente, deputado Betão. Eu venho fazer um requerimento de forma oral para que seja realizada a audiência pública de convidados para debater a proposição de lei de nossa autoria que cria o feriado no estado de Minas Gerais em homenagem à Nossa Senhora da Piedade que hoje também no santuário de Nossa Senhora da Piedade no município de Caeté se referencia local altamente altamente procurado pelas mineradoras e que é um uma grande reserva hídrica patrimônio cultural, material e imaterial e que também se faz como um lugar do turismo religioso um lugar onde a história de Minas Gerais se confunde são mais de 150 municípios de Minas Gerais que detêm patrimônio em homenagem à Nossa Senhora da Piedade este feriado que já acontece no dia 15 de agosto nós aqui nesta comissão propomos que seja debatido então este requerimento de forma oral solicito ao presidente que possa dentre os pares aprová-lo perfeitamente deputado Leleco Pimentel em votação requerimento os deputados e deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontram aprovado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convocam os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos eu ia falar do outro projeto de lei e achei que depois eu ia falar do outro projeto de lei e aí eu ia falar do outro projeto de lei